Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje, dessa vez, trago um gameplay meu aí jogando com a 268 versão 4 Talvez aí o tanque com maior polêmica nesses últimos tempos Sendo considerado por muitos como um tanque OP E eu acredito que ele seja sim um tanque bem OP Apesar da 268 não ter aí tanto DPM 2392 Ela possui um Alpha Damage de 650 Tem o Aiming Time muito bom Tem uma blindagem frontal cavala São poucos os pontos fracos dela E certamente você precisa aí de uma munição com boa penetração Muitas vezes pra estar conseguindo penetrar essa TD frontalmente Nesse gameplay aqui, que eu fiz com ela Eu fiquei meio apreensivo inicialmente Porque basicamente ninguém chegou a vir comigo Então tirei um pouquinho o pé do acelerador Afinal de contas, você andar sozinho com a TD dessa, você vê Se você for traqueado, você vai ter problema Então, deixa eu dar uma aguardadinha aí pra ver o que consegue De qualquer maneira, você vai perceber aí que o meu suporte Nesse lado do mapa não foi tão grande Vai ter no caso esses 35 comigo De qualquer maneira, um tanque a mais, um alvo a mais Que você está atirando Eu, como eu não sou besta, é aquilo que eu falei Fiquei esperando um pouquinho aqui E escondendo o lower plate do tanque Mostrando apenas a parte superior E quem realmente me castigou aí, nesse canto de mapa Foi a artilharia do time inimigo E você vai perceber aí Que o time fica meio que sem saber o que fazer Esse VK100 vai cometer esse grande erro aí Se expõe demais pra estar me acertando Um tiro tomou aí logo um damagezinho Na cara dele Então, você não espera Que esse cara vá fazer a mesma coisa O que eu tenho feito Quando eu jogo aí com a 268 Geralmente é procurar uma das pontas do mapa Pra eu não ficar em crossfire E tá evitando o máximo expor as laterais E é justamente isso que eu tô fazendo Se eu tivesse ido ali pra Rio Ficaria meio difícil pra eu tá batalhando Porque é um tanque que não tem torre E você ali tem uma posição bem complicada De você tá brigando E aqui, geralmente, o corredor dos pesados É quem eu mais consigo tá causando o damage Afinal de contas, você tem aí 293 de penetração na munição AP E 360 na munição HEAT Ou seja, você tem penetração suficiente Pra tacular qualquer tanque Nesse caso, eu troquei aí pra munição HEAT Não havia necessidade alguma De tá trocando pra munição HEAT Mas é aquela coisa AP, mais fácil às vezes De você dar um bounce E conforme você sabe Tanque que tem um overload muito longo Você não pode tá perdendo um disparo Apesar do que? Jogando com a 268 Você indo pra cima do teu target Apesar da dispersão dela ser grande O aiming time dela é muito bom 1.92, conforme eu tinha falado A dispersão é de 0.40 Mas você consegue sim Trabalhar com o impulso O grande problema dessa TD Às vezes você leva uma track E você automaticamente já vira de lado ela Quando você perde o teu target Então é isso que você tem que tá tomando cuidado E não tá tomando track O mouse aí Você vê aí que o mouse ficou sem suporte algum Não teve muito pra se fazer Talvez se ele tivesse ido mais pra frente Logo no começo Se ele tivesse dividido um pouco de damage Com aquele VK E com aquele T10 Teria sido melhor aí pra eles Você vê aí que a partida tá ainda equilibrada No 8x8 Mas Rio já tá completamente perdida Tem comigo aqui um E75 Um Mouchen E tem todas aquelas outras TDs ali atrás Nesse momento eu vi aí Que a Jagona tinha atirado Então Com toda tranquilidade Deu pra ir pra cima dela E tomei Terminei tomando um tiro ali Do 140 lá de cima Então Já Ficar logo esperto Deixar um pouquinho A Jagona Tentar subir Sair da zona de conforto dela E mais uma vez A Jagona Atirou E Ela vai cometer aí Esse outro E Tá virando pra mim Se eu tivesse aí Com a munição AP Talvez conseguiria furar ela Mais de lado ali Se ela não tivesse virado Com a minha Mas tava com a munição hit E terminei furando ela Ali no lower plate Um dos momentos mais engraçados Desse jogo Esse Pet Chat Que vai tentar Me circular E olha aí O que acontece Quando você vai circular Essa TD Pessoal Se você tiver com autoloader Se tiver qualquer coisa Você coloca Na mira automática Mira automática Vai atirar no meio Do tank E o que você quer fazer O que você precisa fazer É traquear Esse tank Ela tem um Traverse Speed E uma velocidade de ré Muito boa Então Você tem que tomar cuidado Com o terreno Se você vai circular E a 268-4 Aqui Nesse caso Não era pra eu ter descido Quando eu vi Que a Jagona Atirou Que eu fui Colocar pra frente Novamente Aí eu já tinha Caído Descido demais O morro E não consegui subir De novo Mas Se eu conseguiu Sobreviver Aquele Bet Chat E ao T49 Ou seja Se você der mole Pra essa TD Você vai terminar Indo pra Vala É É o que eu falo O pessoal fala Que a TD Não é OP É OP sim Tem onde furar Tem onde furar Mas a grande verdade É que Você frente a frente Com essa TD Fica muito difícil De você estar Causando algum Damage nela É muito mais fácil Você tentar correr Dessa TD Do que enfrentar Ela de frente E é justamente Isso que anda acontecendo Nos times inimigos Quem fica Fica sozinho E termina aí Batalhando com ela Sendo Dizimada em Em 3 ou 4 tiros Dependendo do Tyre Do tanque E ela vai avançando E ela vai avançando Aí contudo É meio complicado O que você está fazendo As coisas Você vê aí Titio agora Jogando munição Rígico Controlado Mas tranquilo Se eu tivesse de AP Seria furado Aí Esse 70s Esse replay Peço desculpas Não foi o meu padrão De replay Que eu estava fazendo Aquelas cenas Bem bacanas Porque Já foi de uma versão Anterior Mas Eu espero Que vocês tenham Curtido O gameplay Vou deixar Nesse caso A tela de resultados Você vai ver Que Titio Deu uma Bela carregadinha Nesse final E Titio Vai ficando por aqui Se vocês curtiram O vídeo Não esqueça De deixar seu like No final Um abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau